Salve! Salve, rapaziada! MCTUzinho! Aqui não é caô, não, é MCTUzinho mesmo! Sabadasso, Gilberto Barros, Alexandre Frota, Gugu, Manaus, Portugal... Todo mundo quer ser MCTUzinho hoje, mas... Mal sabe que o nome tem registro, registrado na Amazon.com, lá com os CDs, registrado em tudo quanto é canto, isso cara quer usar o nome ainda, irmão. E rola um processo, né? Esse que é o problema. O problema maior é que rola um processo, cara. E feio, né? Mas... É isso aí. Não adianta ter humildade, não adianta nada, irmão. Tá usando o nome dos outros, cara. O cara usa o nome na cara dura. Vieram me perguntar, ô, Tiozinho, você é de Ilha Bela? Eu falei... Bom... Eu não sou não, mas se os caras podem ser MCTUzinho, eu posso ser de Ilha Bela, né? Isso é louco, mano. Aí minha produtora foi lá e eu falei... Ah, é? Os caras querem usar o nome? Querem ganhar na cara dura? Foram lá e... Turbinaram o YouTube com o nome. Ah, mas... Eu só fico assim meio chateado porque eu... Só fico meio chateado porque é o seguinte. O cara... As pessoas... Vão usando o nome dos outros e não tem... Como é que você vai aparecer numa televisão, cara? Como é? A televisão... Vem aí o... MCTUzinho. Os caras falam... Pera aí. Só que os caras não são bobos também, né? Os caras vão... Vão ver quem é quem, né? Os caras vão ver quem é quem. Os caras não são bobos. Sabe se eu não enganar a televisão? Aí barilheiro, hein? Você acha que os caras vai... Você acha que uma televisão vai colocar alguém lá sem analisar quem é quem? Você é louco. Mas é isso aí, gente. Cada um, cada um, né? Cada um, cada um. Os caras tomam o nome... Quer tomar o nome dos outros... De boa. Seja humilde, seja rico, seja... Seja quem for, irmão. Isso não existe. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Ah, mas você se doeu. Tá com medo, né? Se ele tiver... Se qualquer um criar o nome, eu respeito sim. Se qualquer um criar o nome próprio, eu respeito com certeza. Mas, mano, plagiou... E copiou... Já tá errado, né? Plagiou... Plagiou... Plagiou e copiou, já tá errado. Copiou o que é os outros, já tá errado, irmão. Mas é isso aí. Cada um, cada um. Valeu.